Já pensou em ganhar um prêmio por ajudar a preservar os patrimônios brasileiros? Olá, meu nome é Túlio Franca e eu também fiquei muito surpreso quando descobri que eu poderia ser premiado por fazer algo que eu já gosto, que é fotografar pontos turísticos e ainda colaborar com a preservação da imagem e da memória dos monumentos pelo Brasil. E essa é a proposta do Week Loves Monuments, uma competição fotográfica anual, que está acontecendo agora no mês de setembro, onde todos são convidados a participar. Eu mesmo estou aproveitando que estou aqui em Brasília e tenho visitado os vários pontos turísticos da cidade e aproveitado também para tirar umas fotos para subir para o Week Loves Monuments. Mas as fotos não precisam ser atuais para você poder subir, pode ser de qualquer época, o importante é que as imagens sejam suas. Então antes de sair eu sempre dou uma olhadinha no mapa do Week Loves Monuments para verificar quais são os pontos que eu posso fotografar, que eu posso visitar. Então sua criatividade é muito bem-vindo, pense em tirar fotos da fachada, do interior, fotos noturnas, até mesmo imagens aéreas com drone, porque quanto mais imagens nós tivermos, melhor a gente pode proteger e preservar informações sobre esse monumento. As cinco melhores imagens terão prêmios de R$ 500 até R$ 2.500 e também para os dez maiores contribuidores com prêmios de R$ 200 para cada. Aguardamos você para contribuir com conhecimento livre e boa sorte no concurso! Tchau! 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 Tchau!